Tá no ar, parceiro? Está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. Já vai chegando, parceiro, daquele jeito, né? Deixa o like, comenta. Não tá inscrito? Se inscreve, é de graça. Esse botão vermelho e branco. Inscrever-se. Clica nele, do lado tem um sininho. Já ativa o sininho pra quê? Pra você receber as notificações de novos vídeos. Chegou vídeo novo, chega mensagem. Você assiste o vídeo, curte, comenta. E aí, parceiro, vai estar concorrendo a um monte de prêmios que a gente sorteia aqui no canal. Prêmios para inscritos, hein, irmão? É de graça se inscrever, não dá mole. Bigodinho, aqueles prêmios que você fala pra membro, prêmios exclusivos para membros, tem também, parceiro. Aí, ó, tá aqui na descrição do vídeo também, tá? O botão seja membro, clica, tá? A partir de R$7,99 é um cafezinho. Você ajuda a gente e ainda concorre a um monte de prêmios exclusivos para membros aqui no canal da Amo Vasco TV. Ó, se liga, parceiro, tem até viagem, tá? Viagem pro Rio de Janeiro com tudo pago. Parceiro, ó, vamos para a notícia, queria comentar com vocês a entrevista do Josh Vander, é dono da 777, 777, são três sets, 777 Partners, né? Ele estava dando uma entrevista para o Rodrigo Capello no site Globosport.com. Vale muito a pena assistir, tá? Ele fala quais são as intenções, né, deles, né? São dois donos, é ele mais um, né, dois norte-americanos, a empresa norte-americana. Fala as intenções com o Vasco, achei legal demais, tá? Porque, cara, é claro, irmão, o dono tá chegando, tá avisando o quê? Lucro. O Vasco precisa dar lucro. Eles querem botar dinheiro no bolso usando a marca do Vasco, claro, né? Porque agora o Vasco vai ter dono. Mas é interessante, ele falou o seguinte, que é transformar o Vasco numa superpotência global, tá? E aí a palavra não seria nem transformar, irmão, é voltar a ser, né? Uma superpotência global. Gostei, tá? Porque eles vão tratar o Vasco assim, irmão, como se fosse o carro-chefe da empresa, né? Vai mandar jogador da base pra fora, mas vai trazer jogador de fora também. Ele, inclusive, falou nisso. E, cara, ó, convenhamos, né, cara? Pra hoje, pra um time brasileiro ser potência, irmão, é brigar com o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? O Palmeiras ganhou duas Libertadores seguidas, o Flamengo ganhou alguns títulos em 2019, e o Galo outros títulos em 2021. Vasco, ó, sobe de degrau e compete com eles, já tá belezinha, já dá pra ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, irmão. Mundial é outra coisa, né? É mais difícil competir com os times europeus. Mas, cara, com essa injeção de grana que tá sendo falada aí pela 777 Partners, já dá pro Vasco ser competitivo e conquistar muitos títulos aqui dentro, tá? Do território sul-americano. Foi especulado, irmão, outra notícia que eu queria trazer pra você, especulação do Juninho Pernambucano, né? Tava se falando que ele poderia ser o CEO da Vasco SAF, seria um nome legal pra assumir. Porque o próprio Juninho Pernambucano já desmentiu, tá? Falou que não tem possibilidade de ele virar gestor da Vasco SAF. Achei interessante o nome do Juninho ser especulado, né? Por quê? Porque eu tava lendo informações sobre a 777 Partners, lá no Genova da Itália, né? E a torcida do Genova fala muito bem dessa empresa. Quando ela entrou, o Genova já tava mal, já tava pra cair, né? E ainda tá pra cair pra segunda divisão. Mas eles contrataram um monte de jogadores, né? Eles tentaram mexer na estrutura do time pra impedir a queda, né? Ainda tá tentando impedir, vamos ver se vai cair ou não. Mas tá se falando muito bem lá na Itália dessa empresa. E isso é legal. Outra coisa, eles colocaram um gestor no Genova. Um cara que já era conhecido do Genova. Um cara que conhecia o Genova. Não foi qualquer um do mercado. Foi um cara que conhecia, torcia pelo Genova, né? Mas que era competente ao mesmo tempo, né? Então a gente já pode pensar em nomes que assumiriam a Vasco SAF. Nomes conhecidos dos vascaínos, né? Um nome conhecido, melhor dizendo, dos vascaínos. Quem será esse nome, Juninho? Já falou, né? Já descartou aí a possibilidade de assumir a Vasco SAF. Pelo menos agora, né, irmão? Pelo menos agora tá descartada aí essa possibilidade. Ainda sobre SAF, ainda sobre esse tema, queria passar pra vocês uma questão. O Carlos Osório, vice-presidente do Vasco, né? Primeiro vice-presidente do Vasco. Ele tava dando um monte de entrevista ontem. Falando, né? Que nenhum conselheiro, ninguém da diretoria administrativa pode assumir cargo na SAF. Vai ter isso no estatuto da SAF? Beleza. E eu fiquei pensando, será que... E as debêntures FUT? Será que a diretoria vai poder comprar, adquirir? Né? Pô, seria antiético, né, cara? Gente da diretoria adquirindo. Será que vai ter alguma coisa falando sobre isso? Será que vai ter essa transparência? Ou, será que vai ter algum privilégio pra alguém adquirir, né? Por quê? Porque o Vasco, dos 100%, 70%, vai pra 7-7 Partners, sobra 30%. 20% continua com o Vasco e 10% o Vasco vai lançar no mercado em debêntures FUT para os torcedores. Eu fiquei pensando, será que vai ter transparência nisso? Tem que ter, tem que ter, tá? E não pode ter privilégio claro para ninguém. Irmão, ó, SAF o bicho tá pegando e, infelizmente, essa política do Vasco, você já sabe como que é, né? SAF, Vasco SAF pode parar na justiça, irmão. É, parceiro, pode parar na justiça. A gente já tava falando aqui, pô, estranho, assinou antes de ir pro conselho aprovar e tal. Irmão, vai dar M, parceiro. Vai dar M, como tudo no Vasco, né? Como tudo no Vasco, dá M. É o seguinte, o Roberto Monteiro, tá? Conselheiro do Vasco, notificou hoje, fez uma notificação extrajudicial, tá? Ao clube, com relação à realização da reunião do conselho, que vai acontecer amanhã, tá? Pra aprovação do empréstimo Ponte da 777 Partners. Esse empréstimo de 70 milhões, né? E, inclusive, ele fez duras críticas a essa situação, né? Falando que foi um processo viciado, né? Que o acordo não vinculante assinado pelo Jorge Salgado é um processo viciado, tá? Deveria seguir os trâmites de ser aprovado no conselho, ser aprovado na AGE e depois assinar. Irmão, vai dar confusão, parceiro. Vai dar confusão. Ele, inclusive, fala nessa notificação se tiver essa reunião amanhã pra aprovar esses 70 milhões, ele vai entrar na justiça. Aí você pensa, cara, imagina um investidor estrangeiro sabendo que tá tendo essa confusão, mais uma confusão política no Vasco, tá? Mais uma questão envolvida na justiça, levada à justiça. Credibilidade do clube, irmão. Credibilidade do clube fica como, parceiro? É, irmão, brincadeira, né? Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos sobre essa questão aí da Vasco SAF. Irmão, ó, eu vou tá agora, 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 agora. Terminou de ver o vídeo, entra lá. Canal Fala GMP, vou deixar o link aqui embaixo. entra lá, vou tá falando tudo sobre SAF. É, clica aí no link, já se inscreve lá e troca aquela ideia com a gente lá. Vou tá lá com o meu parceiro Luiz de Uberlândia. Tô indo nessa. Valeu, saudações vascaínas.